Olá galerinha, hoje eu estou aqui no museu de cera e eu vou fazer a minha mãozinha. Então galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo, vai deixando seu like. Ah, a mãozinha da Duda de cera, cara, olha que legal que a Duda fez. E se você quer saber como a Duda fez essa mãozinha de cera, fica ligadinho no vídeo. E se inscreva no meu canal caso você não se inscreva. E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade porque está super legal. Então bola lá. Galerinha, fica ligadinho para você aprender como fazer a mãozinha de cera e eu não vou botar no meu quarto. Fala para a mãozinha o que você está fazendo, então. O que você está fazendo, Du? Olha, mãe, olha para cá. Galerinha, eu vou fazer a mãozinha dela de cera. Fazer a mãozinha dela de cera. Qual a força do seu desejo? Aberta, fechada, fazer a border voice, a close, a time, vidas, o live, vidas. Como é que você quer fazer? Like? Ah, legal, é para o seu canal, like, é. Fica de lado para mim, até agora. Aqui a guia é mais morninha, uma serinha morninha, mas não vai te queimar nem te passemar. Só uma sensação diferente. Faz o dedo assim, olha. Abre a mãozinha. Vai ficar assim, olha. Mas tem que deixar fazer. Tem que deixar, você vai conseguir? Você vai conseguir enfiar? É só a diferença. É só a sensação, é. Pode, vai, pode. Faz o like. Faz o like, segura assim forte o like, vai. Isso. Deixa que a mãozinha é bem firme. Deixa bem firme, vai, vai que você consegue. Sem mexer mal. Vai, fica a mão, não mexe não. Não mexe. Relaxa. Relaxa. Pensa no canal. Pensa no canal. Relaxa. Tem um montão de gente assistindo, cara. Vai. Mexe o dedo assim, não. Deixa o dedo assim, não. Deixa o dedo assim, não, filha. Aqui é o exemplo. Olha que legal, Duda. E explica que o pessoal está muito quente Você quer deixar assim ou assim? É, você não deixou o dedinho em perdão Você tem que ter segurado o dedão assim Quer pintar sua bovinha? Quer pintar de que cor? Olha, vermelho, laranja, amarelo, rosa, roxo, azul, verde ou preto? Não, é uma raiz que é morninho Toda rosa? Tem que ter segurado o seu dedo Pelado Que assusta as crianças aí É, que raro Ela pere a terra Ficou muito legal, viu? Onde está? Onde está? Conta o toque Dois é importante como pode deixar dentro do carro também se na hora que vocês vão dar a dúvida se você tivesse deixado o like direitinho é muito maneiro então garminha foi esse vídeo e já tem gostado se gostaram deixa seu like se você não é inscrito no canal clique na foto para se inscrever e para assistir outros vídeos super legais clique na miniatura